A Catedral do Santíssimo Salvador ofereceu a Dom Roberto Francisco Ferreria Paz na noite desta quinta-feira uma emoção semelhante àquela vivida no dia 22 de fevereiro de 2008, quando ele foi ordenado bispo na Catedral Metropolitana de Porto Alegre. E durante a celebração da Santa Missa, em cada palavra, o pastor relembrava momentos de sua missão na igreja, iniciada em 1989, com sua ordenação sacerdotal. Cercado de amigos, Dom Roberto foi homenageado pelas carinhosas palavras do arcebispo emérito da Arquidiocese de Niterói, Dom Alano Maria Pena, de quem foi auxiliar. Em diversos momentos, os fiéis que lotavam a Catedral se emocionaram com a celebração. E nessa noite tão especial, Dom Roberto Francisco fez questão de declarar seu amor aos campistas, povo que com tanto carinho o acolhe como bispo desde 2011. Campos é a costa doce, mas o doce realmente é a amizade que a gente tem com todas as pessoas. Criamos vínculos, criamos laços de amizade que, à luz da graça de Deus, se tornam eternos. Então, vale a pena realmente dar a vida para fazer uma comunidade diocesana aquela greia que o Senhor quer. Aquele pedaço, aquela porção do povo de Deus, sempre posicionado em prol do evangelho, de uma fé viva, de uma fé operosa, de uma fé cada vez mais explícita. Companheiro de Dom Roberto na missão de evangelizar, o bispo da administração apostólica São João Maria Vianney, Dom Fernando Rifan, falou da alegria de presenciar um momento tão importante para o amigo. Graças a Deus vivemos em comunhão, cada um guardando a sua especificidade litúrgica, mas estamos sempre em comunhão, nas grandes festas estamos juntos, celebrando, e hoje, especialmente, agradecendo a Deus pelos dez anos do seu episcopado. E fazendo votos que sejam muito fecundos e continuem muito tempo. É uma alegria nossa para a diocese e, sobretudo, para ele. Quem é agraciado pela vocação sacerdotal, completada pela vocação para o episcopado, isso é manifestação de um carinho muito grande de Jesus. Jesus falou certa vez, não fostes vós, os discípulos, que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Então, essa escolha de Jesus para nós, os vocacionados, para esse mistério episcopal, isso nos gratifica, porque, convenhamos, não deixa de ser um gesto de predileção de Jesus para conosco. É com muita alegria que participo hoje da missa dos dez anos de Dom Roberto, e, obviamente, mais que homenageá-lo, agradecê-lo por toda a liderança religiosa que ele representa na nossa cidade, na nossa região e, acima de tudo, nos guiando no melhor caminho, que é o caminho de Deus. E, como ele bem disse, aqui hoje, em suas palavras, respeitando as pessoas e amando, principalmente, os mais necessitados. Na verdade, quem ganhou presente é a cidade de Campos, ter um líder religioso como ele, conduzindo os cristãos católicos de nossa cidade, que ele possa continuar sendo sal da terra, luz do mundo, temperando, na medida certa, os cristãos católicos campistas e fazendo-nos conduzir no caminho da verdade e da paz.